Esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar posse de arma de fogo, seja um direito dele. Por exemplo, nós tínhamos direito a 50 cartuchos por ano, não passando para mil. O pessoal do CAC não podia ir e voltar para o local de tiro com a sua arma municiada. As questões do impedimento, os problemas que tínhamos, às vezes de interpretação, levando-se em conta as polícias militares e demais polícias do Brasil. Buscamos a solução do decreto. Agora, deixe bem claro que nós fomos no limite da lei. Nós não inventamos nada e nem passamos por cima da lei.